Eu sou Cláudia, da Primeira Igreja Batista de Montes Dourados e gostaria de deixar aqui registrado a experiência que eu tive no seminário Compartilhando Jesus. Foi algo tremendamente impactante na minha vida espiritual nesses 20 anos. Foi algo que eu aprendi na teoria lá de você falar de Jesus para as pessoas, de que elas precisam reconhecer Jesus Cristo, não é tão difícil como imaginamos que é. Nós fomos para a rua no domingo e foi muito importante ver as pessoas nos receberem de forma muito tranquila, de forma alegre e nós falarmos em poucos minutos através do folheto que Jesus salva, que Jesus quer nos dar vida e vida em abundância.